Olá, hoje é dia 17 e você confere as rapidinhas do dia. Amanhã é dia nacional de combate à exploração infantil e a Secretaria de Assistência Social através do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente fará uma passeata saindo aqui da Igreja Matriz às 9 horas com destino ao Calçadão de Rolândia. Participarão os Adolescentes Menores Aprendiz da APMI que farão uma panfletagem no comércio. Os moradores do Jardim Água Verde começam a enxergar uma luz no final do túnel. Para quem não sabe, o bairro é aterrorizado todas as vezes que chove porque uma lagoa chamada de Lagoa Camelo, feita para conter a água da chuva, enche e muitas vezes acaba transbordando e invadindo as casas. A notícia é que hoje a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, o SEDU, assinou uma ordem de serviço dando a liberação dos recursos para a execução dessa obra. Uma obra que vai retirar essa Lagoa Camelo do lugar. A assinatura do contrato será realizada na próxima semana com o início dos trabalhos previstos para os primeiros dias de junho. O prazo para a execução da obra é de 180 dias. Vamos aguardar. E atenção, a campanha de vacinação contra o H1N1 entra em sua reta final aqui na cidade de Rolândia. A imunização será realizada somente até sexta-feira, dia 20 de maio, em todos os postos de saúde da cidade. Mais informação você encontra no site do Manchete do Povo, que tem um link aqui na descrição desse vídeo. A polícia militar apreendeu na noite de ontem seis bananas de dinamite, drogas e um explosivo. Tudo isso estava com dois adolescentes na cidade de Biporã. O caso aconteceu no início da noite, e como o esquadrão antibombas de Curitiba teve que ser acionado, os moradores em volta do local só puderam entrar em suas casas depois das dez e meia da noite. Você conferiu as rapidinhas do dia. Eu sou o Rodrigo Stutz e volto amanhã com mais notícias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto